Mercado Big Oferta Semana da Economia é no Big Oferta Nesta segunda e terça Arroz branco Blue Patina tipo 1, 5kg, R$ 19,99 Feijão preto que caldo, 1kg, R$ 6,79 Óleo de soja lisa, 900ml, R$ 5,19 Café Melita, 250g, tradicional extra forte, R$ 8,99 No Web Club Big Oferta Composto Lácteo Ninho, 380g, R$ 13,99 Bebida Láctea Nescau, 180ml, R$ 1,69 No Web Club Big Oferta Carreço hino sadia, congelado, quilo, R$ 13,49